Daquilo que foi notícia é pelo Brasil e o mundo. Joga na terra. Representantes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do atual Jair Bolsonaro se reuniram hoje para iniciar a transição de poder em lhe aos protestos e bloqueios de estradas que diminuem pelo país. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, definiu como proveitosa e objetiva a primeira conversa com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira e com o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Os trabalhos efetivos começam na segunda-feira. O grupo farmacêutico americano Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram hoje o início da primeira fase de testes de uma vacina que combina a proteção contra a gripe e a Covid-19. Em 2020, as duas empresas criaram com rapidez e sucesso a primeira vacina contra a Covid-19 aprovada no mundo, conquistando lucro de bilhões. A agência nuclear da ONU declarou hoje que até agora não detectou nenhum sinal de atividades nucleares não declaradas durante as inspeções de três instalações na Ucrânia, solicitadas após ser acusada pela Rússia de fazer uma bomba suja. O governo ucraniano reiterou como estratégia russa acusá-los falsamente como um álibi para um ataque nuclear.